Então, na verdade, é um processo que mistura muita coisa, né, porque pega ali teoria de redes, pega essa nova dinâmica comunicacional, pega política, pega essas novas formas de distribuição, mas inclusive, por exemplo, quando o Dawkins, ele fala do que caracteriza ali, inclusive, a origem da palavra meme vem do grego, do mimema, do aquilo que é imitado, mas ele fala de, na verdade, três elementos que são importantes ali no sentido de caracterizar se algo é um meme ou não. E lembrando que meme, para ele, pode ser uma letra de música, pode ser uma série de outras coisas. Então, ele fala da questão de ser, de se perdurar, né, da capacidade de perdurar no tempo, ele fala na capacidade de ser fecundo, então, de se replicar, e ele fala da questão da fidelidade, do meme manter a ideia central que estava sendo dita desde o início. Então, esses são os três elementos que caracterizam o meme, né. E aí, obviamente, quando a gente vai para a internet, a gente começa a entender as características que trazem o maior consumo desses memes. E aí, sim, a gente começa a ver a questão do humor sendo usado, a gente começa a ver a intertextualidade, né, os múltiplos formatos. É o texto reforçado pela imagem, reforçado pelo vídeo, reforçado pelo amor, reforçado por características sociais que estão sendo faladas ali. Então, isso também gera conexão, que é uma coisa que se fala pouco, assim, quando a gente fala de meme. Mas muita gente compartilha meme porque aquilo fala algo sobre ela. É uma forma de se expressar no mundo. Inclusive, é uma forma leve de se expressar sobre política. e é por isso que a gente entrou muito nessa linha e vem se especializando nessa dinâmica nos últimos anos. Mas é um pouco de por isso que eu entendo que é importante essa relação de meme e política.